Piscou, 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 gravou né? E aí pessoal, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Pet aí nas entregas, direto aqui de Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte. Hoje é segunda, segunda-feira 23, 23 de nove. Vim só aqui no comecinho de Bela Vista, logo na entrada mesmo, aí bem pertinho. Vim ali deixar um cachorreiro, já foi entregue né? Agora vamos só voltar pra loja, tô com uma casinha aqui ó, mas lembrando não tem nada dentro. Portanto a gente pode apressar o passo aí, certo? Tem de já muito obrigado aí a todos os inscritos, só tenho aí a agradecer a cada um de vocês pessoal, certo? E você que não é inscrito né, já aproveita aí, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho. Pra você não perder nada, ficar sempre atento aí, certo? Vamos embora de volta pra loja. Hoje, amanheceu o dia chovendo aqui, hoje já deu uma chuvasinha boa. Já vesti a capa duas vezes. Pessoal, essa capa de chuva, vocês que andam de moto estão ligados né, que incomoda muito, incomoda bastante né. E também atrapalha muito né, você tira a bota, tira a capa, veste capa. Porque ela é o seguinte, ela só é boa, a capa de chuva é boa, muito boa mesmo, na chuva né. Dando chovendo, é show de bola viu. Agora se abriu qualquer solzinho, solzinho precisa ser quente não, só o solzinho normal assim, igual tá aqui ó, só de boa. Mano, esquenta pessoal, esquenta de um jeito que cê é louco tio. A gente soa sem querer né. Aí se tira e bota de capa, é muito chato, incomoda viu. Que o tempo de repente, pelo menos aqui né, em Panamirim, é o seguinte pessoal, o tempo tá fazendo um sol, sol forte de rachar. De repente o tempo muda, fecha tudo, aí que tomando chuva viu. E chuva forte né, se você não vestir a capa aí molha tudo viu. Tava trancadão o tempo, hoje escurão. Aí de repente ó, o sol abriu. Aí pra mudar de novo aqui é ligeiro viu. Ligeiro mesmo. Mas a capa já tá aqui na expectativa aqui. Qualquer coisa que nós vestimos de novo né, pela terceira vez né, se eu vim a vestir de novo. Santos Reis pessoal, o Santos Reis é o bairro aqui agora. Peraí deixa eu ver pra onde eu vou, e sim. Vamos fazer o retorno na Coabinal mesmo. Porque sim pessoal, tá uma zona aqui viu. Fecharam ali o semáforo. Semáforo da BR de Túlio, Túlio Peças. Quem mora aqui tá ligado, sabe onde é né. Assim, pra quem vai cruzar a BR. Pra quem cruza a BR tá fechado. Só passa quem vem na BR. Aí assim, só tinha duas opções. A gente vir pro lado de cada BR. Que é lá no sinal de Túlio. E o sinal de Batatinha né, que é outro antes. Que também falaram que vão fechar também. Só que ainda tá aberto lá o de Batatinha né. Ainda tá aberto, você cruza a BR normal. Aí como fecharam lá o de Túlio pessoal. Você é louco, a galera tudinha meteram o louco. Pra vir pro de Batatinha né. Mano do céu. Tá um trânsito, tá uma zona. No horário de pique. Carro atravessado no meio da rua. Carro parado. Carro abuzinando. Tá ruim, ruim mesmo viu. Muito complicado viu. Não sei se eles vão fechar definitivo. Vão só fazer alguma coisa lá. Eu não sei. É o certo. Aí porque assim. Tem os retornos né. Que já liberaram todos os dois. O lá da Honda que foi liberado agora. Recente né. Enfrenta a festa do boi. E esse da Copinal que a gente vai passar nele agora né. Peraí tio. Calma aí. Aí segundo o que estão falando. Os dois semáforos vão ser fechados. Pra quem cruza a BR. E vai ficar só esses dois retornos né. Pra você atravessar pro lado de cá. Aí velho. Imagina aí. Vai ficar como? Vai ficar ruim demais. Você é louco tio. Um exemplo. Se eu quero vir aqui na Anspa. Do centro aqui pra Anspa. Que pelo sinal de Batatinha. É bem ligeirinho. Bem rapidinho né. Ou pelo de Túlio. Era só um pulo. Agora vou ter que ir lá na Honda. Voltar tudo. Ou aqui na Coabinal também né. Vai ser as únicas duas opções né. Ou seja. Agora meu amigo. O que já era ruim. Piorou viu. Resumindo viu. Piorou mesmo. Vai ficar tudo distante né. Às vezes um. Uma distância bem pertinho. De 5 km. Pra você vir pelo. Pelo sinal normal né. Cruzando a BR. Você vai aumentar de 5. Vai aumentar mais ou menos. Pra 15 km viu. Aí meu amigo. Tenha santa paciência. Essas obras aí. Nenhuma as coisas. Vem pra melhorar. Outras. Só pra atrapalhar. Pra complicar tudo viu. Esse aqui ó. Se você tá do lado de cá. E quer ir pro outro lado da BR. Você tem que vir só por aqui né. Quando fechar lá. Os dois semáforos. Um já tá fechado né. Só lembrando. E o outro. Já tá aberto. Só que. Tá um fuso aí grano lá de carro. Porque todo mundo tá indo por lá. Pra atravessar. Aí complica tudo viu. Centrão. Vai tio. Pode ir. Nós tá vendo tu aqui no. Nós tá atento. Valeu. É nóis. Tô junto. Aqui já é o centro né pessoal. Centrão de Parná. A rua principal é a próxima ali né. Onde tem todos os comércios. Parnamirim pessoal. A galera perguntando aí. Parnamirim é top viu. Pelo menos eu gosto de Parnamirim né. Tem de tudo um pouco. Você consegue resolver quase tudo aqui né. Sem precisar sair pra outro lugar. Busão. Só o que tem aí pra você se locomover né. Agora sim. A questão da saúde né. Se você adoecer. Pode comprar seu caixão. E aí carro. Tu quer o que? Pode comprar seu caixão. Encomendar a cova que você morre viu. Se você não tiver um plano de saúde privado. Seu particular. Porque esperar pela saúde pública. Apesar que todo bairro tem seu postinho né. Tudo bonitinho. Tudo organizadinho. Tem a UPA 24 horas né. Que você corre pra UPA né. E resolve também. Agora sim. Os postinhos eu não entendo. Não sei como que é a situação não. Dos postinhos não viu. Você vai de um postinho pessoal. Você tá doente né. Vamos no postinho. Que nem foi meu caso. Essa semana retrasada pessoal. Tava com o olho ardendo. O olho coçando. Como se tivesse areia no olho. Só que não era conjuntivista. Não sei. Nem sei o que que é né. Comprei o remédio lá. Mediquei tudo. Pá deu certo né. Melhorei. Mas o olho é um irritado pessoal. Coçando doente. Corri pro postinho de saúde. Certo? Cheguei no postinho de saúde. Da menina da recepção né. Pronto. Ok Rodrigo. Vai ter ficha. Quinta-feira. Eu fui na segunda pessoal. Fui na segunda né. Aí ela disse que ia ter ficha. Pra mim pegar ficha na quinta-feira. Aí conta aí. Da segunda pra quinta. Pra mim ir pegar a ficha. Não era pra ser atendido não. A gente era pegar a ficha. Pra marcar. Aí. Aí de segunda até quinta né. Beleza. Eu vou esperar pra pegar a ficha. Aí se eu tivesse de morrer. De segunda até quinta. Será que eu tinha morrido? E isso só pra pegar a ficha. Pra marcar. A gente pro dia seguinte. Pra encaixar. Mano do céu. Eu não fui não. Eu desisti pessoal. Desisti mesmo né. Tem um colega meu médico. E passei pra ele. A informação do que eu tava. Do que tava acontecendo. Ele disse. Faça isso. 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 E se assado né. Pronto. Eu fiz o que ele me passou. E tô aqui. Com o olho aí. Bem branquinho. Sem coçar. Sem nada. Aí se eu fosse esperar. Belo postinho. Nossa senhora. A saúde pública. Segurança. Se liga na maguinha. Maguinha. É isso aí pessoal. Já cheguei de volta aqui na loja. Um videozinho curto. Só pra gente trocar aquela ideia. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.